Senta vai Giovana, mostra seu potencial Senta vai Giovana, mostra seu potencial Vai cavalcando com a xereca, por cima do pau Vai cavalcando com a xereca, tá sensacional Vai cavalcando com o centro da xereca Você é sensacional, a livro Senar é bolando Ela é profissional, vai cavalcando com a xereca Carai! Elas conhecem bebra, velho! Do cú! Do cú! Do cú! Do cú! Para o Vati érum! Esse é o TG, JL, P GDJ, JLP Esse cara é Felipe Esse é o TG, JLP Você não vai esquecer Senta vai Giovana, mostra seu potencial Vai cavalcando com a xereca, por cima do pau Vai cavalcando com a xereca, tá sensacional Vai cavalcando com a xereca, por cima do pau Vai cavalcando com a xereca, que se é sensacional A Giovana é bolando, ela é profissional Vai cavalcando com a xereca, que se é sensacional A 2, da cera é caba-lança, aesthetics, prim väldigt De 10 sinal é uma Braca Carai! Elas conhecem esse eubre A 2, da cera é caba-lança,erinologie De 10 sinal é de 17 Dois, da cera é uma Braca, que se é sensacional Vai cavalcando com a xereca, que se é sensacional Vai cavalcando com a xereca, que se é sensacional Esse é o DJLB DJLB Esse cara é Felipe Esse é o DJLB Você não vai esquecer Quer lançar merda que é novidade? Acerta aí, só bailão